Estadão, assassinado, foi em Itaquera, Lucas. Estadão chegando em casa com a moto, um estrangeiro, coitado da mulher, e abriu a porta pra ele. Ele foi encantuado ali e, de repente, tentou resistir, morreu na frente da esposa. Pois não, Lucas, com as imagens do lado aí. Diga aí, Lucas. É isso aí, aqui na região de Itaquera, da Atena. Os criminosos chegaram quando ele estava... Ia entrar em casa, a esposa veio abrir o portão, justamente pra ele não ficar muito tempo ali, ladrão pode chegar, então ela foi lá abrir pra ele entrar mais rápido. Não foi rápido o suficiente, os bandidos chegaram, queriam revistar esse rapaz, um rapaz boliviano, Abdon Escobar, mas acabou levando um tiro no peito da Atena. Os criminosos atiraram e fugiram sem levar nada. Havia suspeito, inclusive, que eles estivessem querendo algum dinheiro, que estivesse ali com a vítima, mas ele não tinha nada, estava apenas ali com o celular e a moto. Os bandidos fugiram sem levar nada. A polícia trabalha pra tentar identificar essa dupla. Agora, dois contra um. Ele estava desarmado. Custava levar a moto do rapaz, deixar o cara vivo ali? Mas não. Eles acreditam na impunidade. Sabem que vão pra cadeia, vão ter três refeições diárias, que a maioria do brasileiro não tem. Vão ter banho quente. Daqui a pouco tá na rua uma saída temporária pra matar mais alguém. Mataram o rapaz na frente da esposa. Pra que essa maldade? Que calamidade. Como atiraram ontem naquele menino de dois anos de idade, com o cujo pai eu falei, o Miguel, o Luciano, vai me atualizar a situação dele. Aquele sujeito que deu três tiros e a arma falhou, também em BH. Dedo mole, porque a lei é mole. É um código penal de quase cem anos que não é mexido, porque parece que os políticos lá em Brasília preferem que os bandidos levem vantagem ao cidadão de bem que paga os seus impostos e é morto todo dia na porta de casa, na porta do trabalho, indo pro trabalho, voltando do trabalho. É perseguido por bandidos da pior qualidade. Trabalhador morto em assalto. Vamos ver a reportagem que o Lucas trouxe agora aí. Põe na tela, Cláudio Gigantaço. A esposa tá ali na frente pra abrir o portão pro marido. Ele tá chegando do trabalho. Os bandidos surgem muito rápido. São dois numa moto e o garupa já desce apontando a arma. A câmera de dentro capta o áudio da abordagem. Eles partem pra cima da vítima. A moto cai. O rapaz resiste. Não quer entregar algo que parece estar na linha da cintura. Os bandidos puxam o homem e o colocam contra o portão. De repente, um tiro. O homem fica ali no chão ferido sem conseguir se levantar enquanto os bandidos vão embora, sem levar a moto da vítima. Repare na imagem que a esposa assistiu a tudo sem poder fazer nada. O crime foi na zona leste de São Paulo. O rapaz tinha saído pra trabalhar da Atena ainda de manhã bem cedo. Tava chegando em casa depois das 11 da noite. Ele mora aqui. Mas ele foi abordado pelos criminosos e acabou caindo aqui diante do portão do vizinho. O tiro que os bandidos dispararam entrou por um lado do corpo e saiu pelo outro. Um único disparo que atingiu ainda aqui a parede dessa casa. Dá uma olhada. Saiu aqui a textura e acabou mostrando a tinta de baixo. Um único disparo. Ele recebeu socorro médico. O SAMU veio até aqui. Chegou a levá-lo até o hospital mais próximo de Hermelino Matarazzo. Mas ele não resistiu ao ferimento e acabou morrendo. Abdon Ladislau Pérez Escobar nasceu na Bolívia e vivia no Brasil com a mulher e dois filhos. Trabalhava numa fábrica têxtil no centro da cidade. Esta vizinha estava em casa e ouviu o disparo. Fazendo algumas coisas e de repente eu vi um primeiro estouro. Eu corri para a janelinha para ver aqui. Eu vi já a mulher dele gritando que ela estava no portão para abrir. Ela ainda tentou ajudar a socorrer o homem ferido, mas já não havia mais o que fazer. Eu falei para o meu marido, eu vou socorrer que ela está sozinha. E eu desci até aqui, vi que não tinha mais ninguém e saí correndo e ajudei ela. As imagens já estão com a polícia. Os bandidos não foram identificados. Imagina a mulher e a família vendo o menino sendo executado ali por esses marginais que, olha, não tem problema nenhum para matar pessoas na frente da família, atirar em crianças de dois anos que estão na linha de tiro contra quem eles querem executar. Quem diz que não tem pena de morte no Brasil? Existe e o bandido é o juiz e o executor da pena de morte. Ele faz o que ele quer. Ele mata, ele violenta, ele estupra. E, de repente, soltam 33 mil e muitos deles sem tonozeleira eletrônica só aqui em São Paulo e não voltaram 1.400. Eu não sei se reduziu esse número, mas acho que não reduziu nada. Porque os 1.400 que não voltaram não vão voltar mais. Para quê? Para facilitar esse tipo de gente que não tem recuperação, que dá um tiro num coitado, num rapaz que ganha vida. Olha lá, você viu a casinha que ele morava? Saiu do seu país, veio para cá para tentar a oportunidade e morreu executado na frente da mulher, de filhos. Ah, esse é o fim do mundo, né? Ah, esse é o fim do mundo.